Ah, essa é daqui, né? Aqui? A segunda? É. Aí, ó. Ah, essa é pra escolher? É. Mas te laço com uma faca no bagulho. Tá bom. Ela não vai falar não. Aí, ela tá falando. E agora você entende a verdade, meta, sim? Porque do tesouro que ele saiu, Jack Sparrow o perdeu. E agora, aquele mesmo fato veio para nós todos. Bom. Tá, agora tem que ler o livro. Discovery Ridge. Isso aí acho que é uma ilha. Old South Atom. Meu amigo, acho que a gente vai ser... Vai demorar isso aqui, hein? Encontre o coração do Pérola. Acho que a gente vai ter que achar o Pérola debaixo d'água. Ó, falou que o Pérola afundou aí. Que o... David Jones atacou o Pérola e daí afundou. E o Jack Sparrow morreu. A gente foi lá, salvou ele. E agora a gente tem que achar o Pérola, eu acho. Deve ser por aqui, ó. Ó, daí tem... Mais... Olha ali ó. Olha ali ó. Deve ser por ali ó. Ria. Hmm... Ahn... Meu amigo. Désima hora pra parar Por que? Por que? Porque tem um bichinho do seu lado né Bichinho? Você não tá vendo cara aí Um ser maior que o barco Achei Vai embora, me ajuda aqui Vai, vai Vai, vai Vai, vai Acelera, sopra aí Como é que eu solto a caixa? Vez isso Pra gente vender isso aí Olha lá o bicho biné aí É pra gente vender isso aí Vão lá o bicho biné aí Vão lá o bicho biné aí Meu deus Ai Que isso, velho Tá bom então Tá bom A gente tá tendo meia volta, foda-se Beleza Nada ocorreu Já interceptei ele falando E nada ocorreu E nada ocorreu Não chegou até ele Não Não Vai buscar Vem buscar Vem ganhar uma sereia Ah Ela me leva de volta pro navio É Chegamos? Aham Estamos exatamente no lugar Hora de descer Pedaço Pedaço Mas Afundou bem afundado Acho que um fogo normal dura tudo isso aqui não A gente é pirata É verdade Moleque Esse bagulho fogo não, já dá É, meu irmão Vai fazer Fazer que nem no subnácio comer um peixe Pegar um peixe que Manda pra dentro Mas tu foi muito longe Vai andar Tem até um mastro aqui Então o navio deve tá pra lá Meu Deus Achei O legal que tinha tudo isso de peça aí pra cima O navio tá inteiro aqui embaixo Beleza Tô morrendo afogado Não, morre não A gente é bom aqui Tô morrendo afogado Não, se preocupa não, se preocupa não Tô morrendo mesmo Não, não se preocupa não Mais não Tô morrendo Ih, precisa de uma chave pra destrapear Tá... Overdestroços Tira a âncora daqui, velho Olha, acho que ele já tá ancorado Eu fiz só ele O navio inteiro é uma âncora Tá, aqui tem bastante âncora Aqui Acho que tem um bicho morto aqui Espero que tu tenha morto mesmo Ah, não tá morto não Ah, não tá morto não O bicho acordando agora Meu Deus, não acordou Ainda bem Tá bem a chave Mas onde é que você tá? Eu tô dentro dele Tem uma entradinha Lá atrás Tá, eu tô indo aí Vem pra cabine aí Eu vou saber onde é a cabine Vem aqui onde eu tô Vem aqui onde eu tô Vou te esperar pra abrir Aí Já tá aqui Vou ergar a âncora aqui Olha Olha o Jax Perkir Olha o Jax Perkir Ah, olha só Quem a gente pegou Ih, apontou pra lá Falei que não tinha Falei que ia fazer Falei que ia fazer Tá, agora é pra continuar aqui embaixo Ih, tem um buraco As suas vidas Elas foram perdidas Não abandone-os E ao seu sucesso O que você agora possui Vai te guiar Eu vou ver A pequena influência Que eu ouvi Para o seu caminho Pera Vai pra cima Você falou Pera Eu fiquei olhando Eu não sabia onde era nada Por favor Só um pouco Pera Eu tô no spoiler Eu achei que a gente tava longe Caralho Quanta comida Aonde? Que? Matar quem? A gente Ah tá Putz Ai ai Tem bala ali Você viu? Não sei nem qual botaram a minha arma É o 2 Normalmente né Não sei O que você colocou Ai tá na mão A gente dá mal pouco dano É mas se pegar em cheiro Não é pouco não Ai 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 Tá Ai Esse bicho aqui Vou pegar o agro dele Calma Ai ele vai defender os outros Bate Caralho Valeu que real É eu vou na espada Isso deve ser gatilho Desse tema 2 Olha Coração de sereia Corre Você vai procurar aonde isso? Deve ouvir o coração da sereia Puxa Que eu vou deixar você viver o suficiente Para conhecer a minha amada Coração de sereia Você vai procurar aonde isso? Deve ouvir o coração da sereia Puxa Puxa Que é o seu Eu vi alguma coisa mexendo Acho que eu Acho que eu Eu mexer a estátua Mexe velho Aí a mão dela Então a gente tem que fazer a transposição ali Esse daí ta segurando o negocinho Ah entendi Tem Mas cadê a terceira Que eu nem vi Tem um com uma bolinha aqui Assim Caralho Que foi muito inteligente Mano perdi Ah tá aqui Da corrente Deve ter com a mão levantada já Esse aí tem que abaixar mano O botão se clicou para abaixar Porque ele não aparece pra mim Eu clico e não vai nada Acho que foi Tô rapaz Você mete a peixeira Eu entendi essa não Ah tá Meu deus do céu Tô muito inteligente Vou dar não Meu deus E vai subir a maré Caralho Esse aqui Eu fui bom É big brain Não tem problema né Finalmente A gente fez um poder O demorador O demorador O demorou O demorou O demorou E de novo Todos ficam uma levantada agora Ah levanta aí Você já sabe fazer Ah já aproveita e fala a próxima Levantou Então já tá levantado Só falta sair agora Vou tocar a trombeta Vou tocar a trombeta Tá Ai 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 E via E via Tô armada e com arma Non Tomei E ai ai E ai ai Cá é que vão há Fároom Oi! Isso aí não é nada bala. Aqui outra bota. Pau. Aí coração. Se apenas você, a terra, que é nova em nossa história. Se você entendesse o que tínhamos perdido e tudo o que procuramos reclamar, você nunca teria passado aqui. Este não é o seu mundo. Você existe aqui apenas por muito tempo que eu lhe permito. Nós temos deslumbrado por tantos anos. Mas agora nós nos acordamos. E nós estamos hungry. Calma, este aqui ia dar uma abaixada. Ae. Ae. Dá um tiro, Nelo. Dá um tiro. É, pode ser. Ae. Tá certo. Pessoal, eu sou muito inteligente. Mano, o cara é livre, hein. Primeira coisa que eu falo. Dá um tiro. Ae. 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 Ela falou que ela vai arrebentar nos navios no meio e pra gente voltar. Eu não acredito que você pode reclamar essa perna deslumbrada. Você é o suficiente arrogante para acreditar que você deveria ser vencedor de nós. A perna não está lá em cima. Eu sou a Queen das Sirenses, e essa é a verdadeira majestade do meu domínio. Sua coragem te levou mais longe do que eu antecipava. Mas eu não vou permitir que você desecrate o meu palácio com seus presentes. Apenas o fogo imediatamente e entregue seu papel ao meu guarda do Royal. Você vai se juntar com os outros tipos de espécies. Apenas todas as pernas. O que eu fiz? Pela tripulação. A gente vai... Calma. Ah, dá para sair? Calma, tá aí. E... E... A sereia, a sereia. Eu acho que agora correndo esquerdo do barco, a sereia não vai ajudar a bairro não. A gente está quebrando a cara de todo mundo aqui. Estão morrendo. Ai. Precisa de comida. O que porra está apertando aqui? E o outro está pegando comida. Pega comida. Eu não consigo pegar 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 comida, velho. É, larga isso aí. Clica X. E pega. É aí, ó. Cuidado com as costas, irmão. Que susto. Acabou meu bagulho. Ele sumiu da minha mão. Vou botar aqui, velho. Agora eu vou dar bala. Toma. Dá para... Ah, agora é isso mesmo. Toma. Pau. Foi que não dá para correr com essa mão. Calma. O bicho dropou uma coisa. Dropou. Não. 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 Tem, mas não consigo pegar. Aonde? Pega aqui, ó. Vai para o lado. Ah, tá. É o coração. Para onde a gente precisa ir? Pau. Calma. Deixa eu ver qual a busca. É para lá. Eu acho que não vai poder levar o cajado. Eu vou. E agora a gente respira ou não? Ah, amigão. Acho que... Acho que o meu bicho acabou de fazer um... Tá meio abstrato os desenhos aqui, tá não? Porque o outro não era. Não, mas isso aqui não dá para entender o que é quem. Calma. Os dois estão de braço abaixado. É isso que importa. É só abaixar os dois braços. É. Eles não tem nada na mão. Não tem nada na mão. Não tem nada na mão. Ah, eu dou um... Vapo nessa merda aqui. Já abaixou? Já abaixou? Já. Já. É um... Morrendo antes de ter oxigênio. Eu tô, hein? trombeta é peso certeza e olha que eu sou bom de vista em a terra que você já quis ser mas o imbecil não é possível agora não sei se eu sou muito inteligente ou muito bom achei eu acho é lá em cima o mel e a água foi embora finalmente e agora porta vai cair claro só dá um tiro nela bem cuidado a a e e e e Seu vitória é de novo consequência. Pera, eu não consigo mexer nisso. Nossa, mas foi buga... Era meio óbvio que era isso, eu tinha esquecido de desistir. É, então... A espécie de desistir. A espécie de desistir. A espécie de desistir. Não sei ver qual que cola. Ele lida com a gente. É, uma abaixada. Supostamente, agora tá funcionando. Dá pra saber que funcionou quando todos eles fazem... É verdade. É verdade. Aí. Fiquei dando de meia. Vamos entrar na boca. A gente vai entrar na boca vermelha do homem. Não tem o que fazer aqui, vamos embora. Temos desenho. Ah tá, foi a chave. Pera, você pegou? Aipu. Não tem nada. Chocã? Peguei. Pera. Ah tá. Fica outra pena a chave de entrega, eu não sei. Ficou agora. Agora a gente volta lá, onde a gente precisava usar essa chave. Tá ligado, lembra? Não. Nem eu. Bom. Vamos procurar, né? Eu acho. Uiii. Eu não vou retornar a nave não. É lá em cima. Tão de novo. Tão de novo. A espécie que está dentro de você é uma portent. Uma visão do que o que atreve o azulado, Black Pearl. Todas as chave, todas as chaves sejam afastadas e reputadas em meu desejo. Não avocione a espécie desse espécie. Tem umas balas aqui, irmão. É melhor se preparar e ver. Nossa. Paulo. Eles têm uma. Tá, porra, o moleque tá bravo. Porra, o moleque tá me dando bala. Cara, esse cara tá pra cima. Vem. 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 Ah, não. Não tem comida. Vem. Eita. Vem. Ganhamos. Acho que a gente tem que continuar agora. Acho que a chave é aqui. Vem. 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 Meu amigo, o bagulho está girando muito, velho! Não é para ilhar não, ele está apertando o caimão. Grande morte Mano, tem solos! Ai! Oh, yeah! Oh, chute! Oh, chute! Oh, chute! Oh, chute! Tem uma bala! E aí! Aham, estou vendo! Oh, chute! O bicho está puxando a gente! Eu acho que são péssimos sinal! Espera lá! Ai! O bicho está dando! Pego! Apareceu! O bicho está dando! Está virando o olho dele! É isso aí! Não está dando hit marker! Que tal! Uma mala! Não tem problema! Ah! 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 Cante! Ah! 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 O que é isso? Você nunca fez isso aí, não é? E eu caí, eu fui empurrar, mas eu caí. E ainda quando eu olho em seus olhos, eu vejo que você realmente não sabe Então, o que é que nós Sirens despeis você? Não importa, você é de ser gerado um honra para ter sua vida terminada por um monarco das Sirens. Nós, que já governamos abaixo das ruas por centenas, enquanto a sua espécie se derrubou e se derrubou no fogo. Agora, eu pegue em baixo. Vem abaixo para mim e morre! A seca vai me proteger! Encontre-me! Encontre-se com esses intruders! Ela foi embora! Caracara é nada! Cadê, velho? Caracara só foi minha mão na cara! Caraca! Enfim! Enfim com isso! Os deuses! Onde estão os meus deuses? Aconte de oxigênio. Aconte de oxigênio. Aconte de oxigênio. É em cima. Você ainda vai ter um morselho para minha irmã! O que ele é feio? Está tudo verde! Eu dropei meu cajado. Acabou meu cajado. Acabou meu cajado. Acabou meu cajado. Eu não sei onde ela está, é? Vai atrasar. De novo atrasar de mim? Enfim! Enfim! Leve a bala aí, vai o truxo. Eu não posso... Eu... Eu vou continuar dando tiro. Minha Siren King! Desculpe-me! Eu só desejo... Te evitarei! Vai vingar sua mão! Boa! É isso! Morra! Easy! Dissolada! É isso! Ah! Tem o cu? Vai embora agora! Hoje eu subi... 28 nível nessa brincadeira! O bagulho não abriu! Abriu! Ui! O bicho chorando! Ixi! Como é que abre isso? Mas é pirata no meio da bala! Ih! Saiu um cara ali de dentro! Mas era pra dar tiro mesmo! Ele não tava errado, afinal de contas! Pera! Não é o Sr. Gibbs, velho? O que é que é ele? O Sr. Gibbs, eu não lembro... O Sr. Gibbs, eu não lembro. O vagabundo é quem sei quem é? O que é que foi? Ah, eu conheço essa trilha. Ana Maria! Ah... Eu só acredito que não me lembro! Oh, I assume we have you to thank for our rescue. After we were captured by those skinny sumstresses, I thought we'd be fixing you for a while. Até aqui, Adla. Josh and I give Thatcher's service. First mate of the Black Pearl. For now, farewell. Ah, perdeu a bússola. Agora já era.